Cerca de 8 milhões e meio de reais vão entrar nas contas do estado do Maranhão para beneficiar a população que aguarda por cirurgias eletivas em fila de espera. Essas cirurgias geralmente não tem caráter de urgência e são agendadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para todas as especialidades. Elas têm financiamento assegurado pelo repasse mensal de recursos de média e alta complexidade, enviados de forma regular a todos os estados e municípios brasileiros. No total, 250 milhões serão repassados para todo o país, conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União. As gestões devem utilizar os recursos para ampliar a oferta independentemente da rotina já existente no serviço de saúde. Mariana Dias, para o Maranhão Acontece.